E aí, hoje é dia de programa antigo, e aqui você vai poder usar uma versão antiga do famoso Adobe Photoshop 100% de graça. E ele até vem com o Adobe Acrobat Weaver 4.0 e umas outras coisas extras. O instalador tem umas mil coisas para configurar e pede algumas informações pessoais que tenho certeza que não vão para lugar nenhum. Após isso você pode registrar o programa, que demanda mais um monte de dado pessoal que provavelmente não consegue ir para nenhum servidor. Você abre o programa pelo menu Iniciar. Eu nunca usei nenhuma versão do Photoshop, mas se você tiver, provavelmente não deve ser muito diferente. Eu não sei o que estou fazendo, eu não tenho muito o que mostrar devido a minha falta de habilidade. Não sei como usar a ferramenta de gradiente, eu não entendi o que estava acontecendo. Tirando isso, as ferramentas do programa são boas, tipo pincel e texto. É isso, espero que tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, tchau.